Música Isso, que legal Isso Música Oi, amei Oi, prazer Franzinha, estou falando com você, oi Franzinha, oizinho, nossa, está empolgada mesmo, deixa te falar, eu pensei e já preparei tudo para um final de semana incrível, eu armei tudo para a gente ir acampar, Franzinha, eu armei tudo para a gente ir acampar, presta atenção em mim, oizinho, acampar não, não, não tem internet, preparei tudo, eu montei barracas, eu comprei comida, eu gastei dinheiro, e você fala que não quer ir por causa que não tem internet, por causa de um celular, Franzinha, eu estou falando com você, oizinho, para de falar que você está me atrapalhando, quer saber, não estou nem aí, nem aí, isso eu sou feliz, isso, eu ganhei, eu estou ficando muito boa nisso, sério, oizinho, por que você está desmontando a barraca, você não ia acampar, menino? Eu ia, Joana, mas não vou mais, por que? Porque a Franzinha está insuportável, ai, o que foi dessa vez? Aquela menina, está me estressando, porque ela nem olha na minha cara para conversar comigo, ela não sai do celular, agora tudo para ela é celular, ai, eu estou aqui, eu não vou conversar com você, ai, 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 você está reclamando, mas você também fica mexendo no celular, é normal, ué, Joana, faz dois dias que eu estou sendo completamente ignorado, normal, sim, é normal mexer no celular, mas ser completamente ignorado, eu nunca ignorei ela desse jeito, ai, 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 eu, não, oizinho, é só uma fase, vai passar logo, você vai ver só, vai, vai passar, não fica nervoso, lógico que eu vou ficar nervoso, Joana, eu não vou mais acampar, por que ela não quer ir, eu não vou sem ela, eu não vou sozinho, assim, não tem graça, uizinho, não fica nervoso, que isso faz mal, toda hora que alguém fala para eu não ficar nervoso, eu fico mais nervoso ainda, ah, uizinho, uizinho, respira, respira, menina, assim, ah, eu vou deixar esse menino aí, porque já perdeu o controle, E aí E aí E aí Tchau. Olha que assopra a Franzinha, ela nem pisca. Isso tá fora do controle. E aí, Mike? E aí, Uizinho, tudo bem, mano? Beleza? Tudo certo? Fala aí. Não tá tudo certo, não. Eu tô preocupado com uma coisa aí. Ih, o que que tá pegando? Fala. A Franzinha tá completamente fissurada no celular. Ela nem olha pra minha cara quando eu falo com ela. Mas, mano, o que que tem, véi? Você também fica no celular? Ô, Mike, eu sei. Eu sei que eu fico bastante no celular. Mas você tem que entender uma coisa. Ela está há dois dias me ignorando totalmente. Já sei, mano. Você tá nas paranoias de novo, né, Uizinho? Ô, você tem que fazer uma série. As paranoias de Uizinho, mano. Ô, Mike, não é brincadeira. Cara, você é meu amigo. Eu te liguei pra falar de uma coisa séria. Ah, Uizinho, você tem que relaxar, cara. Não é paranoia, sério, não é. Oi, mãe. Eu tô falando com o I, né? Tá bom. Ô, Uizinho. Vou ter que sair, mano. Minha mãe tá me chamando. Eu tô com pouco tempo. Não vai dar. Beleza, falou. Mas não é paranoia, sério. Você tem que parar com isso, mano. Sério, ó. Você tem que relaxar mais, velho. Ah, falou. Shhh, tá me irritando já, o Maicon. Hein? Paranóia. Olha lá. Nem pisca, menina. Flasinha, que jogo é esse? Ah, é um jogo muito legal, Uizinho. Mas fica quieto que você tá me atrapalhando. Eu tava pensando que a gente podia fazer alguma coisa, né? Sem você ficar só em casa, no celular. Sei lá, ir lá fora. Isso. Isso? Vamos lá fora? Ô, Izin, já falei pra você parar de me atrapalhar aqui, Uizinho. Ó, você vai fazer eu perder. Quer saber? Fica aí sozinho com o seu jogo também. Diz isso. Eu não preciso de ninguém, só preciso do Júlio. Tô falando que isso não é paranoia? Você tá muito esquiva. Que isso? Que coisa estranha. Será que meu óculos tá estragado? Mas ele é novinho. Ah, deixa pra lá. Muita estranho o que aconteceu, hein? Ah, a Júlio. Júlio! Oi! Ah, oi, Uizinho! Oi, Júlio! Tudo bem? Bom. O que foi? Não tá vendo nada de diferente de mim? Não. Ai, meus olhos. Hã? Nada? Você mexeu no cabelo? Nada de diferente? O óculos de olho, meu óculos do lado. Ah, muito bonito, eu gostei. Mas o Uizinho é franzinho, cadê? É disso. É isso. Isso o quê? É isso que eu tava pensando. O quê? E disso que eu ia falar. Júlio do céu, eu preciso te falar uma coisa muito séria. Eu até tirei o óculos pra falar. Tem uma coisa que tá me preocupando. Tchau. 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 Mãe, desculpa, Franzinha. Desculpa, Joana. Nossa, não posso nem jogar em paz. Ah, eu acredito. Que bicho te mordeu? Que bicho que mordeu? Ah, Joana, quer saber? Vai limpar em outro lugar. Pois, quer saber? Eu vou mesmo. Vai mesmo. Credo, que mau humor. Eu, hein? Fica aí. Credo, por que eu falei assim com a Joana? Isso tudo não entra na minha cabeça. Como isso pode acontecer com a Franzinha? Eu tô perdendo a minha irmã. Ela pode nunca mais voltar ao normal. Wizinho, eu acho que você tá exagerando. Você não acha? Eu não tô exagerando, Julie. Desde quando eu exagero? É, sempre? Tá, eu já exagerei algumas vezes, mas é sério. A minha irmã não parece mais a minha irmã. Tá bom, Wizinho, tá bom. Eu não tô exagerando. É sério. A Franzinha nunca foi tão estressada assim, Julie. Você não entende? Espera, 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 Julie. O que foi, Wizinho? Cuidado. A Franzinha tá muito irritada. E ela tá afiada nas palavras, entendeu? Então você toma muito cuidado pra você não se chatear com ela. Wizinho, ela é minha melhor amiga. Você acha que eu não sei lidar com ela? Eu tô falando isso pro seu bem, tá? Oi, amiga. Ih, chegou a falsa da Julie. Você acha que eu esqueci, né? Falou mal de mim pra escola inteira. Mas, nossa, amiga, já faz três anos isso. Eu achei que a gente já tinha se desculpado, já. Nossa, a Franzinha tá piorando. Olha o jeito que ela tá tratando a amiga dela. Isso é assustador. Mas que bom que você tá aqui pra gente resolver, né? O que ficou pra trás. Amiga, que isso? Você tá brincando, né? Eu tô com cara de quem tá brincando? Amiga. Franzinha, me solta! Da onde veio essa força? A Franzinha é fraca! Isso foi assustador. A vassoura dela tá aqui. Joana! Ai, gente, estressada, viu? Joana, você apareceu! Ai, eu apareci. Que bom. Ai, menina. As coisas tão muito estranhas na sua casa hoje. Muito. E tá ficando pior. Pior? Franzinha, ela tá fora de controle. Ela tá indo atrás da Julie com muita raiva. Mas como assim? Por quê? Ela lembrou de uma coisa que aconteceu há três anos atrás na escola. E tipo assim, elas já tinham se resolvido. Entendeu? Ah. Ela tá super nervosa. Ai, tá mesmo, viu? Porque, ó, mais cedo, eu derrubei o celular dela sem querer, né? Eu pedi desculpa. Ela foi super grossa comigo. Ah. Joana, você percebe o que tá acontecendo? Não. Isso. Com a Franzinha. Ela não é assim. Julie, deixa eu sair. Não, mas... Amiga, por que isso? Eu achei que você já tinha me perdoado. Você não vai conseguir segurar essa porta por muito tempo. Nossa, ela tá muito nervosa. Abre essa porta, Julie. Vamos conversar. Você ouviu isso? Eu ouvi. Ai, será que aconteceu alguma coisa? Ai, o que aconteceu com a minha garotinha? Ai, Franzinha. Franzinha, Franzinha. Franzinha. Acorda, Franzinha. Joana. Franzinha. Será que ela... Ai. O que aconteceu com ela? Ué, eu que vou saber, menino. Vem aqui me ajudar. Tá, tá, tá. Deixa que eu levanto ela. Dá licença. Eu levanto sozinho. Dá licença pra mim. Vai pra lá. Ué, será que tá acontecendo alguma coisa? Ô, gente, vocês estão bem? Estão bem, hein? Ah! Desculpa, Wizinho. Ei, Julie, não tá vendo que eu tô tentando ajudar a Franzinha aqui? Vai, me ajuda. Tá. Me ajuda. Não, assim, não. Eu vou derrubar ela. Vai do outro lado. Tá, tá, tá. Meu, ela anda muito pesada. Andou comendo chumbo? O que tem embaixo dessa pele? Eu acho que é feita de tijolo. Pesada. É, não. É muito pesada. Oi. Nossa, Joana, você sabe que eu tô até assustada. Eu nunca, nunca vi a Franzinha estressada desse jeito. Ela tava tentando me bater. É. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Só uma vez na minha vida eu vi uma pessoa assim. Você já viu isso antes? Já, já vi. Já vi. Lá na cidade onde eu morava, sabe? Em Leópolis, né? Em Leópolis. É, eu nasci lá, né? Aham. E depois vim pra cá, né? E agora eu tô trabalhando aqui, né? Fala, Joana. Tá, tá, tá. Então, essa menina, ela ficava sempre, sempre de um jeito que eu, olha, eu não tenho nem como explicar pra vocês. Você não podia nem olhar pra ela, porque ela sempre tava de um jeito muito... Que jeito, Joana, fala! Ai, credo. A gente tá desesperado. Ai, tá, 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 tá assim, sabe? Estressado, nervosa. Ela ficava nervosa. A gente não podia nem passar na frente da casa dela, porque ela queria jogar as coisas na gente, assim. Era um horror. Nossa, então ela era, tipo, muito parecida com o que a Franzinha tá agora. Isso, é. Tá, isso. É exatamente isso. Acho que é a mesma coisa. Vai, o que que é essa coisa? Até hoje, sabe o que? Ninguém descobriu o que que é. Ai, mas não é. É. Oi, Joana, mas... Ai, eu vou fazer o que, menina? Eu não sei, ué. Ninguém sabe. Não adianto nada. Gente, o meu óculos. Hã? Tem seu óculos? Gente, eu tenho que fazer uma coisa. Ai, eu também preciso fazer uma coisa lá dentro, tá? Tchau. Oi, meu amigo. O que que tá acontecendo com você? Pelo visto, você ainda é guarda-mágua. Espero que um dia você me perdoe pelo que aconteceu. Desculpa, tá? Crise de raiva. Além do normal. Não é possível isso. O que pode ser excesso de raiva? Cansado. Ai, a Franzinha não acorda. Ô, vizinho. O que você tá fazendo? Pesquisando. Pesquisando? Tô pesquisando o quê? A Franzinha tá com muita raiva. Ué, lógico, né? Ela tá brava pelo que eu fiz com ela na escola. Jolie, isso faz três anos. Três anos. E ela foi ficar irritada com você logo hoje. Assim, de repente, não é só com você. Ela foi grossa comigo e com a Joana. Até com a Joana? Hoje mesmo. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui também. Tentando descobrir o que é isso. Você achou alguma coisa? Não achei nada. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça, Jolie. O óculos. Ai, Luizinho, começou com a piadinha. Não, não, não. Não é piada. Não é piada. Não é o óculos não sai da minha cabeça. Não é isso. Então, você é? Quando eu coloquei o óculos, hoje, mais cedo, fiz uma coisa diferente. Eu achei que era defeito do óculos. Ou alguma coisa, alguma película, algum filtro, alguma coisa do óculos, sabe? Só que pensando bem... Pronto. Terminei. Será que a Franzinha já acordou? Não acordou ainda? Ai, Franzinha, Franzinha, corta, corta. Ai, Franzinha. Ai, Franzinha, você acordou? Ai, acordei. Tá tudo bem? Tá, só tava com sono. É? Você tá sentindo bem mesmo? É? Tô. Síndrome de Hulk? Não vai ser isso. Ó, eu acho que ela acordou. Será que eu vou lá falar com ela? Jolie, não sei. Eu tô com um pouco de medo. Eu vou falar a verdade pra vocês. Vai que ela tá brava ainda. Mas ela parece que tá mais calma. Só que eu não me arriscaria. Ah, eu vou tentar lá falar com ela. Tá, mas fica meio esperta. Tá. Eu vou continuar pesquisando, porque isso não tá normal. Eu vou pegar uma água pra você, tá bom? Tá bom. Mas é pra te acalmar. Eu já tô calma já. Não, não, mas é pra acalmar um pouquinho mais, tá? Eu vou pegar a água, tá? Tá. Oi, amiga. Oi. Amiga, você ainda tá brava comigo, né? Não, amiga. Já passou. Já esqueci aquilo. Olha, não tava aparecendo, né? Você correu atrás de mim e achei até que você ia me bater. Ai, olha. Já passou. Desculpa. É que eu surtei. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mesmo? Sério? Ah, então tá. Se tá tudo bem, então... Ó, ó. Ó a água, me trazia. Eu coloquei um pouquinho de açúcar, tá? E coloquei também mel. Mel, mas tá transparente a água. Ah, não, mas é um mel diferente, sabe? É um mel transparente mesmo. É lá da minha cidade, lá de Leópolis. É um mel especial. Ah, entendi. Bebe tudo, tá? Pra ficar calminha, calminha. Eu já tô calma, já. Amiga, você me desculpa mesmo? Claro, amiga. Tá. A Franzinha tava com muita raiva. Tentou até atacar a Júlia. E agora ela tá completamente diferente. Ela tá calma e tá sorrindo. Eu tô deixando alguma coisa passar. O que tem de tão diferente que ela se acalmou? Pensa, Wizinho, pensa. Amiga do céu, eu preciso te mostrar um app que eu achei maravilhoso. Sério, cadê? Ah, tá ali, peraí. Olha só. Tá vendo? Essa aqui é a minha personagem. Você pode trocar de roupa, sabe? De calçado, mudar a cor do cabelo, amiga. Mas como que compra essas roupas? Tipo, tem que ganhar dinheiro, né? É que assim, dentro do aplicativo tem vários joguinhos. Tem de pergunta e resposta, tem de charadas. Aí você vai jogando, sabe? Aí você ganha dinheiro. É onde você consegue comprar tudo isso. Nossa, deve ser muito viciante. É demais. Ela tá muito empolgada. Isso quer dizer... animação. Mas é uma animação além do normal. Assim como a raiva. Nossa, tô demorando pra baixar. É que é grande, amiga. O jogo é grande. Ah, acordou. Eu já tô melhor, Wizinho. Eu só tava com sono. Muito sono. Entendi. E você tá jogando esse joguinho de novo? Ai, Wizinho, é muito legal esse jogo. É viciante. Viciante, né? Uhum. Uhum. Com sono. Ah, eu tô vendo aquilo de novo. Epi. Viciante. Raiva. Ah, ainda bem que a Franzinha já melhorou. Já pensou se ela fica igual a menina lá de Leópolis? Ai, nossa. Joana. Ai, que tempo. Que susto. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo com a Franzinha. É, sabe? Por que ela tá tão irritada assim? Por quê? Por causa daquele jogo. Aquele jogo novo que ela baixou. Será? Eu tenho quase certeza. Não é 100%, mas é quase certeza. Porque, Joana, pensa. Ela começou a ficar irritada depois que ela começou a jogar aquele jogo. É verdade. E eu tenho uma teoria. Já ouviu falar do efeito de hipnose? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. É aquele que balança assim o relógio. E às vezes a gente fica trabalhando assim e a gente fica... É, isso é um dos tipos de hipnose. Mas a hipnose, ela é mais do que isso. É? E depois que eu coloquei esse óculos, eu vi uma coisa diferente. Então eu acho que o jogo tá hipnotizando a Franzinha de alguma forma. Entendeu? Ah, Luizinho, eu não sei que essas coisas malucas são. O que é jogo hipnotizante? Você não acredita nisso, né? Eu não acho que não. Que bobagem. O que foi isso? Foi a Júlia. Ai, meu Deus. Ah! A Franzinha deve ter perdido o controle de novo, Joana. Não, não, não. Eu vou ajudar. Eu vou falar o mesmo. Não, não. Você precisa sair daqui. Joana, você não tem ideia de como a Franzinha fica forte quando ela perde o controle. Não, 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 não. Eu vou falar com ela porque é minha responsabilidade. Eu vou cuidar dela. Como? Você não tem força se ela ficar irritada. Você já era. Não adianta. Eu vou. Pronto. Fui. Não, Jo... Jo... Joana! Franzinha. Ai. Você tá melhor? Claro que não. Ai, que isso, Franzinha. Você acha que eu me esqueci, Joana? O dia que você quebrou o vaso e botou a culpa em mim. Ela nunca fez isso. Fez sim. Ai, crê. Joana, corre! Corre! Sai! Me solta! Não se mete! Ai, onde ela foi? Eu tô muito forte quando tá irritada. Você acha que eu esqueci do dia que você comeu toda a comida e colocou a culpa em mim? Ô, Franzinha, isso já passou. Eu fiquei de castigo por um dia. Sim, eu lembro. Para, 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 Franzinha! Para! Para! Vizinho? O que eu tô fazendo com isso na mão? Ai, finalmente. O que tá acontecendo com você? Eu não sei. O que você tava fazendo no chão? Você me jogou no chão! Eu? É, você me jogou no chão, foi buscar a panela e tava vindo pra cima de mim. Por quê? Você não lembra. Não. Não acredito. O que tá acontecendo comigo? Eu já sei o que que é. O quê? É pior do que eu pensava. Fala! Ai, eu tô preocupada com a Franzinha, viu? Ela tá irritada de novo. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha amiga. Que foi, Juliana? Por que você tá correndo? Ai, você não vai acreditar, Júlia. Ai, tô até sem ela. Calma, calma. Ai, a Franzinha. A Franzinha. Ela tentou me atacar. Atacar você? Ela nunca atacaria você? Não, ela tá fora de controle. Eu não sei o que tá acontecendo com a Franzinha. Ai, eu acho... Será? Será o quê, Joana? Ai, que bom que você melhorou, Franzinha. Eu tô tão feliz, sabe? Eu não gosto de te ver daquele jeito irritada. E olha, eu vou te falar uma coisa. Pelo seu bem, eu vou ter que fazer algo diferente. Tá, Uizinho. Mas o quê? É assim, é uma coisa que vamos dizer que é pra nos proteger. Sabe? Pra você não sair fora de controle. Mas pode confiar em mim. Ai, eu não gosto dessa história, Uizinho. Confiar em você... Não, olha, você... Você sabe, Franzinha, desde que a gente nasceu, a gente se conhece. Eu sou seu irmão desde que a gente nasceu. Eu acho que você tá me enrolando. Não, Franzinha. Ó, faz assim. Não fica nervosa nem preocupada, porque isso pode ativar a sua raiva. E a gente não quer que ative a sua raiva. Então fica apertando a almofadinha. Toma, almofadinha. Aperta. Aperta. Precisa focar na almofada enquanto eu vou ali. Já eu volto. Tá? Aperta. O que você vai fazer, Uizinho? Aperta. Isso. Continua apertando. O que tem a ver apertar a almofada? Ai, eu não vou apertar nada, não. Não. Muito fraco. Fio. Não dá pra amarrar ela assim. Acho que isso vai dar certo. Olha quem voltou. E aí? Eu tenho uma surpresa pra você, Franzinha. Ouve. O que é isso? Isso aqui... É a nossa salvação. Nem pensar, Uizinho. Mas você nem esperou eu falar o que eu vou fazer? Não, Uizinho. Você com uma corrente cadeada... Não, não vai dar certo. Ô, Franzinha, pode não ser muito confortável. Mas o jeito mais seguro é eu te prender com essa corrente. Não. Assim você não vai ter ataque de raiva. É pro nosso bem. Nem pensar, Uizinho, não. Ela não é tão pesada. É da fininha, ó. Fininha, Uizinho? Sim, ó. Mas é uma corrente. Você tá falando pra mim que você quer me amarrar com isso daí? Franzinha. É lógico. Você me atacou várias vezes. A única coisa que vai garantir a minha segurança é isso. Mas eu tô bem. Foi a mesma coisa que você disse quando você deu a louca da outra vez. Você tava bem, aí de repente deu um ataque e você vem pra cima das pessoas. Não, eu não quero. Franzinha, você tem que pôr isso. Você pode perder a consciência. Você pode ficar irritada de repente e começar a atacar eu. Você quer me atacar? Tá, 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 tá. Tá bom, Uizinho. Tá bom. Fininho. Pesada. Pronto. Tá apertado, Uizinho. É a ideia mesmo, porque aí você não consegue se mexer, né? Ah, agora eu preciso testar pra ver se tá funcionando. Testar? Uhum. Como assim? Ah, tipo, te irritando. Você não vai fazer isso? Não, é só um teste. É teste. O que que você... Uizinho? Uizinho? Para, menino! Ha, ha! Uizinho! Ih, não consegue fazer nada, né? Funcionou. O que que você vai fazer? O diabo? Uizinho, não me deixe aqui sozinha. Calma. Eu não vou deixar você aqui sozinha. Só fui pegar o notebook. Tá, Uizinho. Você já me amarrou, já pegou o seu note aí, né? Me explica o que que tá acontecendo comigo. Tá, Franzinha, eu vou falar. Tá. Mas eu não quero só falar, eu quero te mostrar. Por isso que eu peguei o note. Ó. Há uns dias atrás, eu tava dando uma voltinha pela internet. Você sabe que eu gosto de pesquisar as coisas, né? Sei. E aí apareceu uma notícia pra mim de um novo vírus. Novo vírus? É, mas eu nem dei bola. É um vírus tecnológico. Olha bem. Nessa página aqui, tá vendo? Novo vírus ataca pessoas. Essas pessoas perdem a consciência com ataques de raiva por meio tecnológico. Ou seja, é um vírus que atravessa do celular as nossas mentes, entendeu? Tem um vídeo explicativo que é bem melhor do que a página de notícia. Eu vou pôr aqui, tá? Tá. Só que presta bastante atenção na legenda. que é onde explica, tá? Aí, ó. Tá em inglês a legenda. Você sabe que eu não entendo, né? Tá, ó. The neovirus can dominate peoples. O izinho, eu não entendo. Tá, peraí. Deixa eu voltar, ó. Tá, eu vou traduzir em português pra você, tá? Tá. Olha lá, ó. O novo vírus pode dominar a mente das pessoas fazendo elas perder o controle por micropartículas subatômicas. Entendeu? Não. Não, tá. Vamos lá, ó. Os fótons que saem do celular entra dentro do organismo humano. Ele sai por aquela luz que emite do celular. Isso são os fótons, entendeu? Você não entendeu nada, né, Frazinha? É meio difícil. Tá, eu vou explicar da forma simples. Muito simples. Você baixou um aplicativo, você liciou nesse aplicativo e por esse aplicativo você começou a ficar irritada. Entendeu? Aquele jogo que você tava jogando, ele tá te deixando com raiva. É isso? Ah, Uizinho, será que é possível isso? É o que explicou no vídeo. É que você não entendeu. Frazinha, é possível. Porque a tecnologia avança e quanto mais ela avança, mais sinistro fica. Já parou pra pensar como funciona um computador? Como liga tudo? Como você navega na internet? É tudo muito doido. Entendeu? E sim, pode acontecer e tá acontecendo. Só que tem um problema nisso. Até então eu achei que era fake news. Essa notícia. Mas pelo que eu tô vendo, aqui ó, não foi encontrada nenhuma cura até agora. Nenhuma solução. Mas como assim, Uizinho? Eu vou ter que viver assim agora, amarrada? Não, Frazinha, mas calma, até agora não foi encontrado. Entendeu? Pode ser que encontre amanhã. Entendeu? Ou pode ser que nunca encontre. Tem essa chance. Não tô falando que vai acontecer isso. Entendeu? Ou, Uizinho, eu não posso viver assim, Uizinho. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas a gente precisa ter esperança. Pensa, Franzinha, tem tanto cientista, tanta gente inteligente. Entendeu? Acho que não demora muito, não. Coisa de no máximo, eu acho um mês. Um mês? Um mês. Mas um mês é muita coisa. Eu acho, não sei. Pode ser que menos. mas pelo que eu tô vendo aqui, pode ser que nunca encontre. Não sei. Você não tá ajudando, Uizinho, você tá me deixando nervosa. Eu tô ficando nervoso já também. Você acha que é fácil pra mim conseguir compreender que a minha irmã virou um vírus? Ai, Joana, a gente tá precisando se acalmar. Ai, eu também acho, né? Nossa, fiquei até sem ar. Tô tremendo até agora. Olha, galera, olha. Ufa, não. Viu? Eu posso ficar aqui com você? Claro. Sabe, né? Agora eu não tenho pra onde ir, né? Porque se eu for lá, a Franzinha vai querer me pegar, né? Vai querer me atacar. E aí, eu posso ficar aqui com você? Claro que pode, Joana. Fica aqui. Vamos ficar juntas. Tá, obrigada. O que que você tá fazendo? O que que é isso aí? É um jogo que a Franzinha me passou. Ai, você não pode jogar isso, não. Por que não? Não, 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 nem pensar. Claro que eu posso. É viciante. É muito legal. É perigoso pra você. Não vai poder. Ai, Joana. Me dá esse celular agora. Não. Não, não, não. Não, Joana. É meu celular. Não tem muito o que a gente fazer, sabe? Pra ajudar as pessoas o máximo é avisar pra elas não baixar esse jogo. E de preferência nem ficar mexendo muito no celular, né? Porque se esse aplicativo tem o vírus, pode ser que outros também tenham. Ai, Moizinho. Eu tô ficando nervosa. Eu acho que eu preciso de água. Você pega pra mim? Tá, eu pego. Nossa, até eu tô ficando nervosa. Que loucura. Aqui, a aguinha. Eu não consigo, né, Moizinho? Ah, por... Eu acho que consegue. Eu acho que consegue. Tenta. Moizinho, essa corrente é muito pesada pra mim. Que nada. Tenta, tenta, tenta. Eu acho que você consegue sim. É porque, né, você é incrível. Ô, Zinho, para de me fazer de besta d'água aqui pra mim logo. Tá bom. Tá vendo que não dá? Não alcanço. Não, eu não tô querendo te irritar, vamos. Você tá me suando. Águinha. Ó, abre o bocão. Você para de me irritar. Vai lá, Franzinha. Eu não tô querendo te irritar. De coração, né? Bebe mais, bebe mais. Bebe mais, bebe mais. Moizinho, já tá bom. Nossa, você gosta de me irritar, né? É pra testar a corrente. É brincadeira, Franzinha. Ó, agora eu vou atrás da Joana, porque ela tá com muito medo, eu acho. Verdade, Zinho. Será que ela tá bem? Eu não sei como que deve estar a cabeça dela. Porque, tipo assim, meu, pensa. Você atacou ela. Imagina só como ela deve estar agora. É verdade? É. Eu só vou pegar bom óculos. Que importante. Vai lá que eu vou ficar aqui. Antes de ir, eu tenho uma coisa séria pra te falar. Como irmão, Franzinha, haja o que houver. Mesmo que a raiva venha, não faça nada. Se segure, tá bom? Ô, Wisin, como que eu vou fazer? Eu tô amarrada aqui. Eu sei. Era só pra brincar mesmo com você. Ah, lógico. Me deu vontade de fazer xixi. Ai, o Wisin já saiu. Não devia ter bebido tanta água. Não pode ser. Elas tão naquele aplicativo. Ah, e se não bastasse a Franzinha? Eu vou ter que fazer isso. É arriscado. Mas eu não posso deixar isso continuar. Oi, meninas. Aqui um galho pra vocês de presente. É isso aí. Me dá esse celular agora, menino. Até você tá viciada nisso aqui. Joana, calma. Fica tranquila. Você vai ver só o que acontece com gente mal educada. É, Wisin, você passou dos limites. Calma, gente. Paz de espírito, respira. A gente precisa se conectar, assim, com as pessoas. Com a paz. Entendeu? Aham. Conectar? A gente vai acabar com você. Abre essa porta. É igual o meu celular. O celular. Levou para o celular. Tarde demais. Agora o celular é meu. É meu. Abre. Vocês não vão conseguir abrir. Eu já tranquei. Ah, você vai abrir sim. Dá uma acalmada aí. Boa sorte. Acalmou. É meu. Por que a Franzinha tá sem as correntes? Sai. Sai, sai, sai. 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 Mozinho? Por que você está com a tampa na mão? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Ô, Izinho, fala alguma coisa. Para de ficar olhando com essa tampa. Essa tampa? Fresinha, eu acho que eu sei como controlar os seus ataques de raiva. Como? Com essa tampa. Como assim? Eu vou explicar como que isso funciona. Eu acho que é por causa de... Não, essa tampa funciona como aquela proteção de óculos contra fótomos. Entendeu? Não. Tá, Fresinha, você nunca entende. É que é muito difícil, Izinho. É, parando para pensar, é porque eu gosto muito dessas coisas de tecnologia, sabe? Mas, ó, vou te falar uma coisa. Você fica segura quando está com essa tampa. É isso. Tá. Basicamente isso, tá? Então, segura aqui. Ok? E eu vou ali... Ali aonde? É rapidinho. Eu vou pegar uma coisa... Para te ajudar. Ô, Izinho, não é as correntes de novo não, né? É muito pesada. Relaxa, Fresinha. Calma, tranquilo. Você vai até gostar. Pode ficar aí já, avô. O que que ele vai aprontar agora? Olha só o que eu trouxe para você. Tá preparada? Ô, Izinho, eu não sei fazer tapete. Ô, Franzinha, isso aqui não é para fazer tapete. É sim. Tá, eu... Eu sei que usa para fazer tapete, mas eu não vou usar isso assim. Eu vou usar para te amarrar. Não. Te amarrar com a panela. Entendeu? Eu vou amarrar assim a panela com você. Ô, Izinho, de novo? Não. Ó, mas deixa eu te mostrar. Olha como ele é legal. Ó, rela. Rela. Tá, rela assim. Tá vendo? Ela é vinho. Mas incomoda. Não vai pesar. É só uma tampa de panela, Franzinha. É para o seu bem. Tá. Ai, Izinho. É, eu sei que você é vaidosa, mas assim, eu acho que não vai ficar muito bonito. Segura para mim. Segura assim. Isso. Vai dar certo, ó. Eu vou pôr aqui. Você inventa cada coisa, né, Izinho? Mas vai ser bom, ó. Viu? Não é pesado esse. Ó. Vou dar uma apertadinha só para ter certeza. Pronto. Perfeito. Olha para isso. É uma obra-prima. Agora eu vou ficar com isso. É. Você até consegue mexer as mãos? Sim. Ah, eu gostei. Achei legal. Legal para você, né? Porque isso aqui incomoda. Ô, Franzinha. Mas relaxa. Os primeiros dias devem ser ruins, mas depois de um ano. Você acostuma. Um ano? Mas em várias fases. Não. Mas podem descobrir a cura amanhã. Né? Mas não... Não dá para saber. É, não dá para saber. E até lá eu vou ter que andar sim. É, mas pensa pelo lado bom. Você está conseguindo se mexer em tudo. É, mas estragou todo o meu look, né? Franzinha, deixa isso para lá. Ó. Eu vou explicar uma coisa para você. A gente pode adaptar depois. Isso, entendeu? Porque o importante é que tenha um vidro. Um vidro. Eu acho que é isso. Eu não estou entendendo. Eu acho que isso aí tem a ver com bloqueio. Bloqueio? De foto. É só não ficar se mexendo muito, sabe? Eu vou tentar, né? Mas incomoda. O importante é que resolveu, Franzinha. E é melhor que a corrente, não é? Ah, com certeza. Você fica na minha vista. Não sai de perto, hein? Não vou sair. Eu vou ficar aqui. Vai que você quer ir lá fora. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova sobre o vidro, né? Achei o que o vidro faz. Achou? Aham. É, ele tem um tipo de bloqueio contra os fótons mesmo que eu tinha falado. É. Mas qualquer tipo de vidro? Não. Não são todos que funcionam, entendeu? É alguns. E o dessa panela funcionou. Entendi. Ô, Uizinho. Não, não. Pera aí. Uizinho. É que tem algumas tampas de panela que realmente tem bloqueador de foto. Ô, Uizinho. Deixa eu falar. Tá, tá. Pode falar. Eu preciso ir no banheiro. Não. Sim. Não. Não vou tirar essa tampa de você. Ô, Uizinho. Você quer que eu faça aqui? Mas, Franzinha, é perigoso te dar um ataque de raiva. É rapidinho. Ai, tá. Eu tiro a tampa de você. Tá. Tá bom? Uhum. Beleza. Eu vou te soltar. Uhum. Mas você tem um minuto e meio pra ir no banheiro. Só? Franzinha, eu faço xixi em 27 segundos. E pra chegar aqui é mais uns 15. Lembrando que você é menina, demora um pouco mais. No máximo um minuto e meio. Passou disso, fica perigoso. Ai, Uizinho, anda logo. Tô apertada. Um minuto e meio, hein. Vai, Uizinho. Rápido, 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 rápido. Aê. Deixa eu destampar você. Cheio de graça. Vai! Tá estranho isso aqui, hein. Júlio. Joana. Oi, Joana. Oi, gente. Acorda aí. Faz isso comigo, não. Nossa, isso aqui tá estranho, hein. O que será que tá acontecendo? Eu vou ligar pro Uizinho. Ele deve saber. Uizinha, tão batendo aí. Eu acho que são as meninas. Elas tão muito loucas. Tá, Uizinho? Tá dando ataque de raiva também, hein. Igual aconteceu com você. Vai lá atender. Pode não ser elas, né? Também. Mas se for elas, Franzinha, você não tá entendendo. Eu acho que só tem uma tampa delas. E agora? Calma, fica tranquilo. Cuidado. Eu vou ter. O que você tá fazendo? É... Garantindo que eu vou ficar protegido. Você sabe que são duas, né? Vai, Uizinho. Com medo. Quem é? Quem é? Sou eu, mano. O Maiko. O Maiko? É. E se não for você? Ué, como não sou eu? É a minha voz, rapaz. Às vezes é a Julie fazendo sua voz pra me enganar. Lógico que não. Sou eu, Maiko. Vem cá. Então prova. Eu sei que você pegou a maquiagem da sua irmã pra fazer um desenho escondido dela. Eu lembro. Só eu sei disso. Então foi você, Uizinho, que estragou toda a minha maquiagem? Isso é assunto pra depois. Agora a gente tá com um problemão, entendeu? O importante, Franzinha, é que é o Maiko mesmo, entendeu? E tá tudo bem. Olha só. Você vai ter que me dar outra, tá? Senão eu vou contar pro pai. Não. Tá tranquilo. Depois eu te dou outra. Tô indo, Maiko. Cala aí. Tá tranquilo aí? Salve, Maiko. Tá bom? Tá bom? Pô, o que que tá acontecendo? Entra, entra, entra. Já, já eu explico, entra. Entra rápido. Antes que elas acordem. Trancando três vezes. Mano, mas por que isso tudo? Maiko, eu vou te explicar tudo. Ó. Ó. A gente tem que sair daqui, cara. É perigoso ficar aqui. Vai que elas acordam aí. Como assim, mano? Como assim elas acordam? O que que tá rolando? O que que tá acontecendo? Vem comigo, Maiko. Confia, confia. Vem comigo. Mano, pode confiar. Tá. É uma coisa um pouquinho complicada, mas... Tá tranquilo. Vai ficar... A Fran. Oi. Mano. Mano. Hoje a coisa tá esquisita aqui. Por que que ela tá com uma... Tampa de panela amarrada? É... É isso que eu vou te explicar. Fica tranquilo. Aquilo ali... Eu vou te explicar, mano. Oizinho, mano. O que que tá rolando, velho? Pode sentar aí, Maiko. Sente aí. Oizinho, mano. Por que que tem uma corrente aqui, velho? Ah, isso aí. Faz parte do que eu vou te contar. Deixa aí, deixa aí. E... Mano, eu tô ficando com medo. É sério. Não, não. Relaxa. É, já tá tudo sob controle. É mesmo? Sério, velho. Eu acho que eu vou embora, mano. Hum... Não recomendo. Acho que é mais perigoso sair agora. Uma... Mais oizinho, mano. Calma! Eu vou voltar, Maiko! Espera! Não, calma. Então vai. Conta louco. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando nervoso. Maiko, presta muita atenção no que eu vou te falar. Há dois dias atrás, a francesinha baixou um app de celular. E esse app é um jogo muito viciante. Começou a ter comportamentos estranhos. E comecei a suspeitar que ela tava ficando muito irritada cada vez mais. Aí eu decidi te ligar. Depois que te liguei, continuou piorando. Aí, quando coloquei meu óculos, só ouvi uma coisa estranha. E logo após ter pesquisado sobre isso, descobri que, na verdade, se trata de um vírus subatômico que é emitido através de fótons no celular. E, de algum jeito, a tampa de vidro combate esse vírus, entendeu? Nossa, mano! Entendi! Que louco, parça! Então, quer dizer que o próton sai da panela, bate na franzinha, volta e reflete tudo, mano? Não! Não! Ô, Maiko, ó, eu vou explicar de novo o que aconteceu. Não, não, não. Não, não. Explicar de novo não, mano. Vai. Fala o que a gente tem que fazer. Como é que eu posso te ajudar, mano? Maiko, eu vou precisar de tampa de panela de vidro. Qual aquela? Você tem na sua casa? Eu tenho, mano, mas você vai prender uma tampa de panela em mim também? Não, é pra Julie e pra Joana. Ela também tá com esse vírus. Ah, pode crer. Não, eu tenho, mano, mas... Você empresta? Sim, vamos lá. Vamos buscar, então. É porque eu não trouxe. Eu também quero ir junto. Ô, Franzinha, é que não é muito normal uma pessoa sair na rua com uma tampa de panela amarrada. Ô, Wisin, eu vou ficar aqui sozinha. É pro seu bem. É rapidão. A gente vai lá, pega e já volta. É, a gente é mais rápido do que se for com você aí, entendeu? Fala sério. Deixa eu ir, gente. Não, não dá. Ô, Maiko. É rapidão. Vamos, vamos, Maiko. A gente já tá indo, ó. Quanto mais rápido, melhor. Peraí, tá? Rápido. Gente, espera. Olha a notícia. Que tem a notícia? Olha. Gente, as pessoas estão sem... Acho que vai falar sobre o vírus, né? É rapidamente irritados e a cada minuto que passa esses ataques de raiva aumentam. Já foram registrados mais de 5 mil casos de briga e que a cada minuto está piorando. Será um apocalipse... Maiko do céu, a gente precisa ser rápido. Então vamos logo. Vamos buscar as panelas, velho. Não é panela, não. Você falou tampa. É, as panelas da tampa. Vamos. Meu Deus. Vamos embora. Vai. O importante é que a gente tem uma solução. Nossa, ainda não. O que foi, mano? O que aconteceu, doido? O que foi, mano? Parece que, sei lá, você viu uma assombração aí fora. Que coisa... Ai. Pior que assombração. É a Julie. Ah, não. E agora? O que a gente faz, mano? A gente não vai conseguir sair por aqui. Acho que eu já sei. Vamos. Já que a gente achou a solução, bora pegar a tampa da Franzinha e aí. E sai fora. Tá, Maiko. Quando eu acho que você vai ter uma resposta boa pra mim, você fala isso? Se a gente tirar a tampa da Franzinha, ela vai ficar irritada. E aí ela tá aqui dentro. Nossa. E aí ela vai atacar a gente. É, não vai dar. Aí a nossa proteção acabou, porque vai ter gente irritada lá fora e aqui dentro. Não, não vai dar melhor. Maiko, pensa. Você tem que me ajudar a pensar. Cara... É tudo eu, mano? Eu não sei. É tudo você? Eu que descobri sobre a tampa. Ah, mano. É, sei lá, Will. Não tem outra saída aqui nessa sala? Tem. Ela tá pelo fundo. Ah, não. Tá vendo como você consegue pensar? É, tá vendo. Então, vambora, vai. Eu não sei quem dá mais medo de ser a Franzinha e tal. Não é... Não é... Maiko. E agora, as duas passagens. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Cozinha agora já era, mano. Olha aí. Eu já não sei mais nem o que fazer. Você tem que falar e não tem uma ideia. Maiko, só tem isso na sua cabeça? Ai, tem muito, mano. Tem mais que isso, velho. Ô, Maiko. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. Eu não sei como é que sai daqui, não. Eu dormi e dormi aqui dentro, né? Já. O problema é dormir, Maiko. Uma hora vai acabar a comida. Uma hora vai acabar tudo. Ai, nossa. Você acha que estão entregando comida? E se elas tentarem invadir? Nossa, mano. Aí não vai dar, né? Eu não sei mais o que fazer. Lembrando de uma coisa. Hum. A qualquer momento, elas vão rever essa porta. Ah, não. Não vai. Não tem como. Tem. A Franzinha conseguiu me jogar longe. Que lindo. A Franzinha, que é fraca, tá super forte. Ah, mentira, não. Então quer dizer que esse vírus aí também mexe com, sei lá, com fogo? Cara, eu não sei o que acontece. Não sei se é, tipo, adrenalina. Não sei o que acontece aqui. Parece que na hora da raiva ela fica muito mais forte. Ah, Wiz. Então lascou, mano. Eu... Calma. Eu tenho uma ideia. Ah, não, não. Não, não. Deixa quieta esse negócio de... Eu tenho uma ideia pra gente sair daqui. Não, deixa quieta esse negócio de ideia. Esse negócio de ideia não vai dar certo. Maiko. Confia em mim. Eu vim em um filme. Ah, entendi. Não, imagina. É uma boa ideia, né? É, é boa. A gente precisa de uma vassoura. Ah, entendi. Já começou bem então, né? É, a gente pega a vassoura. E aí... Isso vai dar super certo. Ah, é? Ah, eu imagino, né? Não, Maiko, mano. Vamos, vai, vai. É a única chance que a gente tem. É a melhor oportunidade. Maiko. É agora ou nunca. Mano, toda vez esse negócio de ideia é a hora da gente enrascar. Luizinho, Maiko. Mano, vamos aí, ó. Tem papai aqui. Confia em mim, velho. Confia. Não, gente. Ah, eu não vou abrir essa porta não. Toda vez esse negócio de mim me mete nessas coisas, viu? Por que que eu vim aqui todo mundo? Meu Deus. Ah, não tem outra. Ah, tá. Vai, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu certo, Maiko. Deu certo. Deu certo. Uff, Franzinha. Ah, mano, deu certo, Maiko. Nunca mais pensa num plano desse de novo, não, pelo amor de Deus. Mas deu certo. Deu, dessa vez deu, Maiko. A Franzinha não ia ter coragem. Eu tenho certeza. Ela ia ficar com muito medo. Você prestou atenção no que você falou? A Franzinha. É. A Franzinha, mano. E a Joana entrou. A Franzinha tá lá dentro. É verdade. Maiko. Essa não, mano. E agora? Vamos embora. Vamos, a gente tem que ir logo, cara, mano. Imagina se a Joana pega a Franzinha lá dentro, velho. Calma pra mim, Maiko. Eu tô pensando em uma coisa aqui. Não, pensa enquanto a gente anda. Vambora, mano. Se você chega perto da Franzinha, ela vai bater na Franzinha. Calma, deixa eu falar um negócio pra você. Mano, mas e se machucar a Franzinha? É seu irmão, Izzy. Você tem que fazer alguma coisa. Vamos logo, vai. Ó, por que você tá parado? Eu tenho que dizer esse jeito pra você falar. Maiko, deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente tem que ir logo, Izzy. Então, se você quer falar, mas eu falo rápido. Você tem que prestar atenção. Porque enquanto você tá falando, eu não consigo falar. E aí eu preciso falar pra gente ir. Se eu não falar, é porque você tá falando, entendeu? Não, entendi. Entendeu? Aham. Ok, então é o seguinte. Maiko, a Franzinha tá com a tampa amarrada nela. Aham. Se aquela tampa protege contra o vírus, e a Joana tá com o vírus, ela não vai conseguir atacar a Franzinha. Quando ela chegar perto, a Franzinha também vai tá salva. Ah, mas e se não funcionar contra a Joana? Eu quero ver. E aí? É, é, é. A gente testou só na Franzinha. É. Não, mas tá tranquilo, Maiko. A gente tem que ter fé. Vamos agora. Não ter fé? A gente tem que ajudar. Não, 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 não. Sujeirinho aqui. Ué, então eu tava varrendo? Eu não lembro de ter vindo pra... O que será? Acho que eu não tô bem, então. O que será que eu tô aqui? Eu tô precisando do meu psicólogo. Ai, mas é lá em Leópolis. Ai, longe. Ah, deixa pra lá. A Franzinha dormindo a essa hora. Franzinha. 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 Acorda, Franzinha. Joana, Joana, cala aí. Cala aí. Cala o quê, credo? Tô calma. Que bicho te mordeu? Eu, hein? Ué. Aff. O Izinho falou que você tinha perdido o controle igual eu. Ah, capaz. Eu jamais perco o controle. Eu sou super controlada. Você tá bem mesmo? Eu tô ótima. Eu tô achando isso um pouco estranho. Faz parte do seu novo look? Tá na moda? Essa coisa da tampa da panela, né? Maiko, sua casa é muito longe, Maiko. Ah, o vizinho, mano. Mas é isso. O que, mano? Ah, já sei. A gente podia te pedir a... chamar um carro. Um Uber, sei lá. Não. Mano, mas ó, pensa comigo. E se a gente chama um Uber e ele tá com esse negócio de vírus aí também? Na verdade, não dá pra confiar em ninguém. Não dá, não dá. Tem que ir pra mim, né? Calma, cada vez mais. Oi, Juli. Calma, amigos. Mas é parça, Juli. Sempre fomos, amigo. Vizinho, vamos! Corre! Calma! 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 Calma, vizinho. É. Mas me fala uma coisa, você tem certeza que você tá bem? Mas é claro, franzinha, eu tô ótima! Menina, tô tão disposta hoje que, olha, eu comecei a varrer, 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 parei aqui, não sei nem como que eu vim parar aqui. De tão disposta que eu tô, acho que eu já devo ter varrado tudo da casa. Ah, já sei. Isso deve ser por causa da tampa de panela. Quando ela chegou perto, voltou ao normal. Quem é isso, hein? Mano... É a Juli. É a Juli. Ih, mãe, que é a Juli mesmo. O que foi, mãe? Meu Deus, será que ela acorda? E aí, vai acontecer o que com a gente? A gente tá com a tampa na mão, não vai acontecer nada. É mesmo. Ah, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que ajudar ela, mano. Mas às vezes ela tá fingindo que tá dormindo. É verdade, Wizinho. E como que a gente sabe? Ó, pera aí, eu tô ficando com um pouco de medo. Porque assim, ó, a gente não sabe se essa tampa funciona ainda, né? Tem essa ainda. E se ela tiver fingindo e a tampa não funcionar, ia atacar a gente? Faz o teste. Ó, mas fica esperto pra correr, hein? Ó, isso aqui, isso aqui sempre dá certo. Ih, ela não tá fingindo não, mano. Ela não tá bem. É, tá. Eu vou levantar ela. Segura aqui. Tá, vai. Ô, Maicon, eu vou precisar da sua ajuda. Ih, tá sem força, Wizinho? Ela é muito mais pesada do que parece. Eu acho que é o vírus. Maicon, me ajuda. Olha aqui, como é que... Maicon, dá essas tampas aqui. Uh, meu Deus. Ai... Não deixa longe demais essa tampa, hein? Pega um braço lateral. Vamos levantar ela. Ó, ela é pesada. Falei pra você. Pera aí. Pera aí. Meu Deus do céu. Vai, mãe. Ai, ela é pesada. Aí. Foi. E agora? A gente fez o quê? Agora você segura ela. Tô segurando. Segura bem. Vai pra cair nós dois. Não. Ela tá de pé já. Tá bom. Engosta ela na parede. É uma boa, é uma boa. Isso. Beleza. Tá. Mano, ela vai me atacar. Vai logo. Wizinho. Que que é isso, moleque? Pra que que você tá com barbante no bolso? Onde você conseguiu isso? Ué. Eu sempre ando com barbante no bolso. É normal. Ah, é. Normal um barbante. Tá. Você vai fazer com isso? Segura aí. Não vou fazer. Ela vai me atacando. Vai logo com isso. Foi, né, Mike? Foi? Uhum. Acho que tá bem apertado. Não vai cair não, né? Ih, tá acordando, tá acordando. Ih, ó lá. Ih. Ih. Deu certo? Funcionou? Você tá bem? Você lembra de nós? Onde que a gente tá? Ih. Por que que tem uma tampa de panela? Ah, isso aqui, ó. É coisa dele ali, ó. É coisa do... Não, mas eu... É pro seu bem. Pro meu bem? Por acaso eu virei uma panela de pressão? Não, não. Fica pra ela. Não, na verdade a panela de pressão não é assim a tampa, né? Tá, mas isso não importa. Isso não importa, tá? Isso é pro seu bem. É, é, é... É uma coisa de oh my god. Mas como? A Julia... A Julia... Ó, depois eu explico. Vamos lá em casa, tá? Porque a Franzinha pode estar precisando de ajuda. A gente não sabe se a panela vai funcionar contra a Joana, entendeu? É, é, é... A... Quê? Ajuda? Depois eu explico, viu? Não! Vai, vamos aí. Que no caminho você vai entender, viu? Pode ser que ele esteja por aqui. É, cuidado. Mano, vai devagar. Você vai fazer barulho? É, tá perigoso. Eu tô sentindo um clima pesado. O clima aqui tá denso. Tá denso. O que vocês estão comendo? Da Joana. Da Joana? Por que vocês estão comendo da Joana? Ah, minha filha. É que você não viu o que a gente viu, viu? Da última vez. Ô, ô, Mike, vai na frente. Ah, eu não. Você tá com a panela? A casa é sua, ramba. Pode ir. Vai atrás dele, viu? Toma cuidado. Ó, eu tô com um pouco de medo. Você não viu. Gente, a Joana não ia machucar ninguém. É, não ia, né? Isso não é possível. Ô, gente. Vocês estão me explodindo? Ch Incredibus. POR DOS O que você vai fazer? O que você vai fazer? Que isso? Calma, Joana! Calma, Joana! Calma! Calma! É pronto! O que está acontecendo aqui? Isso é para o seu bem, Joana! Deu certo! Ela viu como ficou mais calma? Sim, a tampa funcionou mesmo! Na hora que ela estava atacando a Franzinha, a gente salvou ela! A gente chegou e salvou a Franzinha! Deu certo, viu? A tampa deu certo mesmo! É, Joana. Ô, gente, ela tava calma, ela não tava irritada. Eu posso saber, eu posso saber o que uma tampa de panela vai fazer bem pra mim? Eu perguntei a mesma coisa e eles me responderam até agora. Eu tô com essa tampa amarrada e eu não sei porquê. Eu não tô entendendo nada. Vai, mano, loizinho, explica pra elas aí o porquê dessa tampa. Eu vou resumir em algumas palavras, tá bom? Isso. Basicamente, ó, surge... Você vai deixar eu falar, Maia? Surgiu um vírus chamado apocalipse. Esse é um vírus tecnológico. E a tampa protege vocês contra o vírus, falando da forma mais simples pra vocês entenderem. Entendeu? Não. Não adianta explicando, não adianta explicando, foi. E agora? Uizinho, você de novo com essa história, com essas histórias fantásticas suas, ai... Você tem certeza que você tá bem? Você não tá cansada? Joana, você não acredita no que eu estou falando pra você. Não acredito. Não acredita, né? Não acredito. Tá, então vamos lá. Como você veio para aqui? Ué, que pergunta mais boba. O que você tava fazendo aqui que você tava conversando com a Franzinha? Eu tava varrendo a casa, ué. É, e antes? Você tava fazendo o que, hein? Eu fui pegar a vassoura pra varrer. E você lembra de você pegando a vassoura? É, eu tava com a vassoura na mão, eu tava varrendo, então... Você sabe que pegou a vassoura, mas você não lembra de ter pegado a vassoura, né? É. Na verdade, ela disse que não lembra como ela veio parar aqui. É. Júlia, agora você. Você estava lá na rua e acordou de repente sem saber onde estava, não é mesmo? Certo. E o que você tava fazendo antes? Ah, eu acho que eu tava andando. Não, peraí. Você acha? É uma coisa, eu quero saber o que você lembra. Ah, eu tava andando, e aí... Andando pra onde? Fazendo o quê? Ai, eu não sei. Você não lembra, Júlia? Você não lembra, admite. É, eu não sei mesmo. Entendeu, gente? Não. Eu tentei falar da forma mais fácil possível, Largo. Não é disso. Ó, gente, é o seguinte, as três. Vem comigo. Vem comigo, por favor. É sério. Tem que confiar no zinho, Largo. De novo isso. É o pai de baixo do plano. Vamos, gente, vem. Vai, vai, me ajuda. Senta as três. Tá, agora eu quero entender o porquê da gente sentada aqui nessas cadeiras. Faz parte do plano? Não, não tô entendendo. Até agora eu não entendi nada. Não, eu desisti já de entender. Gente, vocês não precisam entender, só precisam confiar, né, Maia? É isso, é pro nosso bem. É pro bem de vocês, pro nosso bem, tá bom? É, Maico, pega a corrente, tá ali no sofá. A corrente? É, a de aço. Ah, peraí, eu vou lá pegar. Não, fica tranquila. É, é pro nosso bem. Fica tranquila. Relaxa, meninas, relaxa. Luizinho, é isso aqui, mano? É, é isso aí mesmo, Maico. Traz aí, traz aí. Aqui, para lá. Não. Nem pensar, nem pensar. De novo não, Luizinho. Ô, Joana, você lembra quando a Franzinha tentou atacar você? Você lembra, Julie, quando a Franzinha tentou te atacar? Eu lembro mesmo, né? Vocês duas fizeram a mesma coisa. Por causa do vírus. É o vírus que tá fazendo isso. É? A Franzinha sabe muito bem. É verdade, gente. É melhor a gente deixar ele colocar esse comentário na gente. Tá, tá. Tá bom então, né? A Franzinha não entendeu como funciona o vírus, mas ela viu o que faz. Tá bom. Não, ela não viu porque ela esqueceu, mas ela viu que ela perdeu o controle. Ah, enfim. Não, ela não viu. Não, ela não viu. Ajuda aí, Maico. Vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai. Puxa lá. Põe aí, Maico. Põe aí. Põe segurando. Pode soltar. Põe segurador. Puxa aí. Foi, foi, foi. Cadê? Não tá muito bem, não. Aqui, aqui. Ai, uma terra da minha. Não passa, Maico. Fica lá. Põe aí. Acho que deu certo. É, tenta sair. Vê se tá bem preso. É. Deu certo, Maico? É, Luizinho. É isso mesmo, meu mano. Funcionou, viu? Ó, todo esse trabalho deu certo. É, deu certo aqui, o Maico. Maico, por que elas tão conseguindo isso mesmo? Gente, a tampa não tá funcionando, Maico. Elas tão perdendo o controle. Gente, calma. Sim, eu. E agora? Agora, meu amor. O que a gente faz? Não, porra que porra. Ô, Maico. Maico, tá dando ruído. Tá funcionando. Vamos, sai, 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 sai. E aí, sai, sai, sai. E aí, Maico, você achou dessa roupa? Nossa, mano, muito da hora, mas, mano, eu só queria entender uma coisa. Por que é que você tem uma roupa de laboratório em casa? Ah, isso aí. Ah, essas roupas aqui, na verdade, ela é do meu avô. Por que é do seu avô? Como assim, mano? É que o meu avô, ele entende muito de tecnologia, entendeu? Mano, como assim? Entende? Vô, entende de tecnologia? Geralmente, tipo, o meu avô, ele pede pra me ajudar ele a entrar no zap zap, essas coisas assim, mano. Maico, eu não podia falar isso, mas... Ó, o meu avô, ele é cientista tecnológico. Ele mexe com tecnologia. Por isso que, mesmo ele sendo mais velho, ele entende muito de tudo isso. Então, ele mexe com tecnologia em laboratório. É desse nível. Por isso que eu sei tanto, entendeu? Eita, mano! Nossa, Uizinho, você é muito cheio de mistério, viu? É, Maico, tem muita coisa que você não sabe sobre mim. É, mano, tô vendo mesmo. Tá, mas deixa eu te conversar. Agora é o seguinte, a gente tem que passar pela esfera. Bora! Bora! Fica esperto, hein? Ela pode estar aqui no seu lugar. Bom, meninas, agora que estamos na forma completa, não vamos deixar ninguém passar por nós. Espera, Maico. A gente tá chegando, a gente tá chegando. Não, você... Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, a gente tá todo protegido. Tá tudo bem. Eu preciso falar uma coisa, eu acho que eu tô amarelado. Como assim, Maico? É, como assim não. É que eu tô com medo, né, Uizinho? Você sabe, mano. É perigoso, velho. Não é não, a gente tá de máscara, eu tô aqui com uma coisa pra não se proteger. Você sabe que o extintor, ele ajuda muito. Tá, então vamos ter que enfrentar, não vai ter outro jeito, né? É, você não vai querer voltar pra trás. Você acha que dá pra gente ir pra onde? É, você tem razão. Vai, vai na frente aí que eu confio em você, mano. Não tem pra onde a gente ir, Maico. É isso que você tem que entender. Ou passa ou passa. Mas você sabe que é perigoso, velho. Ah, perigoso sempre é. Ah, vezinho. Eu não tinha visto, meu irmão. Coitado, enfim, não. Devagar. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Nossa, agora eu fiquei tenso, eu tô tenso. Nossa, Luizinho, não foi loucura. Vamos sair pelo fundo, vamos sair. Vai, vai na frente, viu? Meu Deus! Sai! Vai, vai, vai! O que que aconteceu, Joana? Ai, que raiva! O Luizinho, ele passou por mim. Eu sei que eu prometi. Desculpa, Franzinha. Mas eu fui pega desprevenida. Tá tudo bem, Joana. Eles vão voltar. Luizinho, calma! Maico, calma. Tá muito pesado. Eu não vou conseguir correr assim. Mano, deixa isso aí qualquer lugar aí. Mas se a gente precisar de novo... Ah, eu não vou precisar disso não. Vambora, a gente tem que andar rápido, mano. O foco é correr. É, não vai dar mesmo. Vai, anda logo. Bora! Não sei, Maico. Nossa, eu também, Luizinho. Aí, mano, ó. Vou ter que falar. Eu tô muito cansado. Eu não aguento mais. O meu coração não aguenta mais. Eu não aguento tomar mais susto. Susto atrás de susto. Assim, mano, ó. Pra mim já deu. Sério, velho. Eu tô preocupado com uma coisa. Ah, ah. Não, com várias coisas. É, mano. Mas tem uma coisa que me preocupa mais do que tudo. O que foi? A tampa de vidro funcionava. Não tá funcionando mais. Aham. Eu tô com medo porque esse vírus, Maico, ele é tecnológico. Será que ele se adapta? Será que não tem cura pra ele? Porque, tipo assim, era um tipo de barreira ao vidro. E como ele evoluiu, o vidro não segurou mais ele. Nossa, Luizinho. Então quer dizer que, tipo, não tem como frear a parada. Não tem cura. Meu, e agora, velho? Eu não sei. Porque, tipo assim, pelo meu conhecimento de tecnologia, como eu disse, meu avô é tecnólogo, né? A única coisa que evolui tão rápido quanto a tecnologia é a tecnologia. Ah, mano. Aí, ó. Não aguento mais isso, não. Sério, eu tô sentindo uma vibração ruim. Eu não tô gostando nada mais disso, velho. Aí, eu vou precisar descarregar, Luizinho. Eu não tô aguentando, mano. Descarregar? Você não vai fazer cocô aqui, né? Mano, o que você tá falando? Fica quieto, velho. Isso aqui é coisa minha, velho. Me deixa. Eu preciso descarregar um pouco. Eu ainda acho que você tá querendo fazer cocô. Tá com cara de dor de barriga? Mano. Que mané dor de barriga, Luizinho? Mano, isso aqui é super importante pra nós seres humanos. A gente tem que se conectar com a natureza. É terra, mano. É coisa boa, é importante pra descarregar, Luizinho. É isso, Maico. Você é um gênio. É, eu... Eu sou um gênio? Por quê? Como eu não tinha pensado nisso? Mano, agora é você que tá ficando doido. O que você tá falando? Maico. Cara, isso é incrível. Pensa. Terra. O que a terra faz? É, eu gosto de descarregar nela. Descarregar. Ela serve pra puxar energia negativa. Só que ela também serve pra qualquer tipo de energia. Certo? Por exemplo, se você tiver muito tempo no celular. Todo mundo fala, ah, eu tô sobrecarregado de tanto ficar no celular e tudo. Se você coloca o pé na terra, ajuda você a voltar ao normal. Certo? Porque você tá sobrecarregado. Certo, sim. E o vírus, ele é um vírus tecnológico. Se ele é um vírus tecnológico, pode ser que a terra seja a cura pra esse vírus. Verdade, Luizinho, mano. Porque suga o vírus. Se o vírus é tecnológico, porque o vírus é uma energia. Nossa, Luizinho, quer dizer então que a gente pode ter encontrado a cura pra isso? Sim, agora é só a gente trazer as meninas pra cá e pronto. Trazer as meninas pra cá? Como assim? Você tem alguma ideia? Sim, a gente vai lá em casa e dá um jeito de atrair elas pra cá e pronto. Ah, não, Luizinho, de novo? Ô, Michael, imagina só. Você tá em casa, né? Você tá vendo as meninas com o vírus, tudo. Mas e se você estivesse na sua casa? Você não sabe se sua mãe já tá com o vírus? Pode ser a solução isso. A gente tem que testar. Ah, é verdade, Luizinho. Não, então a gente precisa controlar logo isso, né? Sim. Tá. A gente tem que ver onde ela está. Vai devagar, Luizinho. Tá. Ah, eu tô doído, velho. Relaxa. A gente tá na frente. Você precisa correr. Não tem como elas engurralar a gente. Você tem razão, Luizinho. Não acha? É só ficar escovo. Pra lá elas não estão. Certeza. Agora é aqui o perigo. Vai devagar. Tudo devagar. Parece que eu tô ouvindo alguma coisa. Eu acho que elas podem estar. Será? Confere, confere. Elas estão ali mesmo. Vamos voltar, então. Volta pra cozinha. Bora. Devagar. Tá, tá. Elas estão um pouco distraídas. Maio, o negócio é o seguinte. A gente precisa atrair elas pra correr atrás da gente. Ah, de novo isso, mano. É porque elas precisam correr atrás da gente pra gente levar elas até lá. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma ideia. Não, eu tenho. Eu tenho. Eu sei que as suas ideias de novo. Sim, ó. No já, você corre. Tá, mas o que a gente vai fazer? É só fazer barulho. Tá? Como? 3, 2, 1, já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Não faz o instintor, o instintor. Não, vem agora. Não vai mais precisar dele, velho. Tá, tá. Ó, tem no Bubble. Ah, elas vão pegar a gente, cozinho. Não, você segura elas e eu vou lá. Eu não, peraí. Oi, senhor. Ah, mano, elas estão chegando. Não, vão pra lá, hein. Ó, não mexe comigo. Gente, eu vou pegar o instintor rapidinho, mas que ela é boa, tá? Vai, Rizinho. Eu tô apertando. O que aconteceu? Ah, não. Essa não. Acabou? O erro tá funcionando? Não. Não. O que é isso, cara? Faz alguma coisa. Não ataca a gente, a gente é novo. Ué, o que que está acontecendo? Nossa, eu tô me sentindo tão leve. Por que que você dá com esse instintor na mão? Funcionou, mas elas estão de calçado, de tênis, sapato. Pois é, Rizinho, eu acho que é, mano. A natureza, o ambiente. Do que que vocês estão falando? Gente, eu e o Michael descobriu a cura pro vírus apocalipse. E a gente é gênios, mano. Gênio! Muito bom nisso. E qual que é a cura? Não entendi. A terra. É. Conexão com a terra. O ar. Natureza. Ah, é. Por isso que a gente tá aqui agora. É. Tá, agora a gente precisa contar isso pra todo mundo que a gente conhece. Tem que falar pro jornal, pra tudo, pra tudo. Exato, mano. Essa notícia tem que se espalhar, velho. Aí, gente, é muito bom. Da hora, Rizinho. Tchau. 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 Obrigado.